O que é o que é o que é? O que é o que é? Cérebra o D4 fala já, não é? Fala, pessoal. Fala. Fala, pessoal, para ir até o VKB, B2 to se para. Obrigado. 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 que a gente vai fazer com o que você vai passar para fazer. Então é o segundo ponto de vista de formação da Cidade, o que você vai fazer, o que você vai fazer, você vai ter que fazer isso quando você vai fazer o que você vai fazer. Quando você vai fazer o que você vai fazer, o que você vai fazer, mas está sendo o que você vai fazer. E aí, o que é o que é o que é? Além disso, a equipe de abrachamento do princípio do princípio do princípio do princípio das poetas ainda está em termos em relação ao uso do princípio do princípio daquanto como o princípio do princípio daquanto, como o princípio daquanto, sabemos que o princípio daquanto e o site do princípio das notificações O que é isso? e o que é o que é o que é o que é o que é? o número para o que é importante, é o o senhor. o que é o que eu acho que o que é uma das novas das novas, é uma das novas das novas das novas da humanidade, mas não se encarra. A propósito do país pode ser pedistos. Ou seja, o que é o basto de tristos. Ou o que pode ser preso de tristos. Ou seja, o que é o condimento poderia ser pedistos. Por isso, o que é isso, a propósito do país deve ser gostado de de Prismos. Não sejam as cabos naturais desde que sim. Sim. E aí que o que é o prédio de qualificação? né é o o o o o o o o o e a gente vai ser capaz de fazer fazer o uso da Usos de Usos. Essa é a base, a base de editação. Para o uso da Usos, o uso da Usos de Usos, é um conceito que tem um conceito que possui um com um conceito de ser um conceito de ser um conceito não tem um conceito de ser um conceito a sua perceitação a terça que o seu conceito é o primeiro que eu acho Obrigado por assistir. 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 ... 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 se aproveitar história o projeto recebe bastante , mas se aclera o caso 30 totally rejected Racing La FAM Depois que temos ososições mistério que é o bruxo de tronoar em relação ao teste da questão que é o tronoar justificar com que eu Yunus Morrida, mas e o que você não tem que sinalizar o diavão para ter em torno atual, no horário. Porque o que você conhece a questão ambas de casamento, que você diz para que você tenha sido uma nova proposta, uma nova proposta que trabalha com o governo de recursos públicos, por que hoje você conhece o governo ou seja um poderoso, é muito bom para o governo, e a gente tem que ter um nome, tem um nome e a gente tem que ter um nome e de um nome muito bom. Vamos ver a gente. Até a semana, vamos ver com a gente que significa ser um nome e um nome que apontamos. A área da área de um pesquisa, com a grandeza, que tem um grandeza para que possamos ter uma demanda de um município para resolver ombro. Para que não tenha um município mais de um município. Por isso, a área de uma área de trajeto, que possamos ter um município para melhorar essa demanda de um município. E aí como ele criação dos anos Heimiro que o autorismo se vê em um lugar. Mas o autorismo, o autorismo, o autorismo, não tem alguém que se se juntar. Então, eu acho que é um problema que não se conecta. Então, há um problema que se conecta. se relacionarmos com o autorismo O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 formação para fazer o controle do padrinho do padrinho, o protocolante tem o controle do padrinho no artes do padrinho. Como vậy, a sign-on o oze do padrinho para fazer o controle da padrinho do padrinho. Aqui precisa de formação de padrinho que o ovo que é o treinado de poder, para fazer o trabalho de deprimido do padrinho o formado. e como se devemos cortar o reino de formadoras que o reino de formadoras do reino de formadoras Mudo que esses estão sendo a retação Co-ciendo, são que sejam o reino de formadoras do reino de formadoras a reino de formadoras Some of the things that we know about. É esse daqui que eu vou escrever. Se eu vou escrever, é esse daqui porque não vou ver. O ponto é um dos этих nós. Vão pode fazer o trabalho para fazer o trabalho para fazer tudo o trabalho. Então, se eu vou fazer tudo o trabalho para fazer tudo. Quanto é o trabalho para as se o trabalho para fazer tudo. O trabalho para as se fossemõna. Obrigado por assistir. Obrigado. Então please... o que eu estou falando... o que eu estou falando sobre o assunto. O que eu estou falando é a sua habilidade, Obrigado por assistir. Obrigado. 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 ou, eu vou falar mais um pouco, mais que eu iso em pipeio curso final. Porque aGirl que desequilé o Program em futeu simplifica o campo na parte da ! . . Hein62 eleitoria E O O Secretariado Estmental Dr considerations Constto Cberamos Depois do Constragna Estril Molt Zеперь Se houver que é o debate no âmbito do que lhes se houver que é, anto a falo é o debate no âmbito do nada do unions. Se houver que o leino artista será ou o domínio batorado, mas el понимado que há mais mais 3 se houver que o poder, se há diferença que há você existe na sotaナa da Wolfgang Reótica do mundo, mas o destino tudo para poder falar que é o 3 se houver que é, Ncenter-sev-sev-sev-sev-sev-sev-sev-sev-sev-sev-sev-sev-sev-sev-sev. Nót من som combina o fato de estiverem o fato de seviver o fato de seviver o fato de se não se você. E ainda cumprimento o fato de se você 자� pronuncio a fato de se você. Em expressão nossa, algumas pessoas vão se abriam o fato de se você. Por exemplo, com a título de número no panor. o número 3 o número 3 E aí 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 saibão alasar, mas não tem�ou silence, se você está entendendo que por qual o padrões, quando o padrões para fazer tudo isso, usarei a curso para saber como o ponteiro. Por isso que é o padrões onde você está fazendo o padrões do padrões do padrões. Eu sou o padrões no padrões. Tudo o padrão do padrões para saber mais, porque você tem que surgir a padrões para que você pudesse ter, porque o padrões do padrões onde você quer estar. Se torna o que significa que está em breve, é que você pensa sobre o que está em torno da uma farinha, essas formas de reação de smoothies do dia 13. O que é se você tem que fazer? Por que é ter muita coisa. Eu acho que é um problema de pôrha um milho de outubro da Lei. Então, vamos lá até 10, na equipe, até nisso, desde 9. E se você já está. 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 Mas se você é um professor, enfim, no meu professor, você tem que ... Agora, dois uַm... nós é um professor, professor G. Narcosanar, professor G. Narasjidras. Então, depois é um professor Dr. Suma- Ali, na sua equipe, quem é o mais mágico. Agora, ele é o professor de diversos del Erfahrung, porque ele não merece acompanhar um do mesmo. Ele é o professor de diversos dos , mas ele é o professor da vida. Olha a patience. So seguinte, from a taxa de registro, a taxa de registro, o cartão da Constituição do Cegru. A taxa de registro, o taxa de registro, ainda é o registro de registro da Ukema Central, que fez o checkroba. O registro de registro é o registro de registro da Constituição do Cegru. Dizem que o registro de registro de registro desde Dima da 4, Que você diz que... ... ... ... ... ... ... ... Convistar 4 o queimamos com ele. Primeiro, diga que no mundo tem os queimamos. Segunda parte do S. Eu acredito que ele é o queimando desse mundo. Primeiro, dizemos o que é o que se trata do mundo. Duevo que com la questão das olhadoras da cnação, a escolha de politica do mundo não tem o que você pode receber o que é feito por suerte do mundo. Mas precisa ambas cunhassem que o mundo todo o mundo está Silent. Mas não é isso. Mas 4, 1, 2, o que é a coisa do nosso amigo. mas da gente vai dar conta nisso. Mas não é isso, mas não é isso. Mas não é isso que você não pode oferecer a gente aqui. Assim, o que o que você vai fazer com pessoas de neufa美as. Este igual é o pessoal thai, o pessoal thai é o pessoal thai. Eu a respeito pela primeira pessoa, o pessoal que é o asa própria. Eu quero dizer, a gente tem que, gente tem que ser um outro cara. Então, mundo com quem é que, não é mesmo? estrangeira tudo ahhh não é nada rar você não devem ser um deus não vamos ver eu sou que eu sei de quem falharia e aí efeira que o nome que é a real, porque ele escutou o povo ele estava feito porque o povo está sendo realmente assim como a país é que eu falo que eu falo de ser como um dito que o povo um 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 É uma pessoa que realmente não está? Mas a pessoa que se lembra? Ela parece que tem uma pessoa que tem uma pessoa que tem um problema. Mas a pessoa que não tem um problema. Algumas pessoas chamam de xixia-pist. Mas eu não chamam de xixia-pist. Eu chamo de xixia-pist. Ela diz que há um problema que não tem um problema. É verdade? Mas, eu acho que não tem um problema. Mas, eu acho que eu vou entender. porque quando a gente acha que não se sente, porque não se sente. Mas no tempo, ele não se sente que não há nada, mas não se sente que não há nada. Mas ele não se sente que não há nada. os e o que não usou apresenta no circuito, não me dizemos que não usamos lindos, Mas não nos derrota não tem diga-tida. Por isso, ele tem uma cidade de avidado para produzir a poletica de armadia de português do investimento, porque ele tem um check lived todo o ano, que a país tem que ter desenvolvido pelo arquiteto da qual é. Mas que ele tem que tereven sua vida, é que há uma cidade, mas também tem um dia de aptidão, que dá uma oportunidade de verificar que você está fazendo esse processo de emissão se há uma oportunidade de verificar o momento quando você acha que pode ter um assistido mais ou menos que isso vai ser mais ou menos todos os dias tem um processo de emissão tem um processo de emissão eu acho que é um processo de emissão há muitos anos mas não sei porque quando há uma coisa emissão não é um processo de emissão para elear pra ele viver Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ayer就是 esta... vamos chamar-se poriam ou devemos ligar entret causa ou devemos se transformar a band. Por isso, é o que se voltou ainda tem que lutar de mídia a homenagem que devemos ter que apoiar a comunidade para qual é a comunidade e o arquivo da comunidade de comunidade ou de comunidade em comunidade noutro noutro não é a comunidade é uma comunidade que podemos usar a comunidade por exemplo, que pode ser como se o que é o que é e-e-ra-vani, que significa basic law, o que significa constitucional. E o que se vê que é o que se vê. A 1ª é o que 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 é. E acho que essa é a finalidade, né? As pessoas que têm com a manazzo, uma das pessoas que simiam a manazzo, eles tinham a manazzo para transformar o a manazzo e de alquimente para transformar o a manazzo antes que o que é o santo da de Arranha. O artigo, sobre o artigo, sobre a linguagem da Arranha e Arranha, e o artigo, se você conhece o artigo no artigo, o artigo, o artigo, o artigo, o artigo, se você conhece o artigo no artigo, Mas o al Sovietário diz o O60, se você fala que é o O60, se você fala que é o O60. Mas de falar que é o O60, você precisa se digitar o O60. Porque o O60 é o O60, o O60 o O60, que é o O60, o O60, que ele tem o O60. Em questão de interesse, o O60 e o O60. Em questão de um O60, o O60, do O60, e o O60. É o O60. um 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 que é a tên que é a traição fresia e mariam. Ou level qual é a costeira-star, não que nem requested a trump do Táuş Mas, não quecribe o sachillere a sua voz. evida-sema é a importância que não horta, Bom, é breve que o que a gentezinha o um artigo é o inglês, pois, pensando no artigo é a internet sobre a presença do artigo, ou seja, é um artigo que lhe abriu o inglês, é um artigo que a gentezinha de ouvir e o nj, mas não sei o que o mundo tem o artigo, um artigo que o mundo faz, também, para quem não faz, imagina-se para quem não faz. Veja a sobrepitheir. Para ver a economia, é o tamanho certo, o tamanho certo, o tamanho certo que o tamanho certo que o noce o tamanho certo é igual a o tamanho certo. Então, há a refeção para quem não faz, mas há o tamanho certo. Há o tamanho certo, Dizem o que é o que é o que é o que é? O Brasil é um todo, o país não tem muita quantidade de gasesükrania. E o seu processo de carparamento é fácil de ser utilizada. Mas o país não tem como atosos no armo. O mundo esse começa a fazer uma quantidade de carparamento. Fica para ser utilizada para carparamento. O país, o país é injerencia. Nosso que não existe por um mundo, se você é mais duro. em seguida, 일본 superar não está, por que oicano que se fazia-se no mundo no rilão, que ele foi oferecido pelakingidez dos países. Por que o time no rilão, seарizou um ano de maestro mexicano. Para ir porxtra-la-me-ga, para aprender-se no rilão. Com licença o pessoal fazia para seguir na ikerdoing um ano de maestro. Vocês estão fazendo isso? Sim, para o meu ano de maestro, Eu meia mais um ano de 2 anos, eu meia mais um ano. É o que ter um grupo de atraso. O que eu meia do YouTube, eu disse que tem um grupo de atraso. Mas eu percebi que não tem um grupo. Porque tem um grupo de atraso, não tem um grupo de atraso. Mas é um grupo de atraso que é um grupo de atraso. Eles têm um grupo que não tem muito mais de atraso. mas ela é um grande apoio porque Japão é um especialista As a base do mundo em uma forma de trabalho Eu vejo um grande espaço para todos nós uma loja de 19 até 20 anos uma loja de um grande mundo o outro tipo de padrão Bem, a pessoa em função da direção é o tipo de pesquisição, a ser a pesquisição da direção, o pesquisição da direção até o mais baixo. Porque o pessoal do establishment de exemplo é o pesquisito da direção da direção da direção. Por isso, a pesquisição da direção é o pesquisição da direção da direção. Ela diz que aquilo poderia ficar feirado ao longo da direção. É bom, tem, mas o que eu acho, porque a maior soybeans da right-cárida asiou Tuve um Eu sou o o esBuildo servicio um Organizadores eu trabalhei para Então eu vou dizer que o lixo é o que você tem. É que é o leio que é, conforme a disciples, eu acho que é o leio que é a padrão no first year. Quando eu vi isso, eu fiz o leio de Paulo. Então eu vou dizer que o leio é que ficou fica no matter. Eu não vou dizer que o leio é que você está falando. Eu não sei se você não tem o leio que é assim. Então o leio é que é o leio é que você tem dentro de três vezes, Se inscreva-se no canal. não é o que é o que é feito? Por exemplo, se o que tem o que tem o que tem, não tem o que é feito, tem o que é? O que é? O que é que você sabe? O que é? Tem que abrir o bumbro. Porque o que eu vou falar para lá, eu vou falar sobre o bumbro. Vamos lá. O que é? O que é? O que é? Não é isso, não é? A lei não quer dizer, você fala sobre o que o que o que está fazendo no matter. O que o que o que está fazendo no matter of thought? O que o que o que está fazendo no matter? Não não é assim. Você pode fazer o que está fazendo no matter, mas não é. Ele diz assim como o que está fazendo no matter. Agora,�ado. O que eu quero falar sobre isso é um miliência, o nome é um miliência de uma área que é um miliência de uma área. Uma outra coisa, o que ainda pode ter um miliência para esses, não há miliência com um miliência de um miliência. Acho que eulardan, o que eu tenho que fazer isso em mim, segundo termoff, isso é o que eu tenho que fazer. eedertura, quem tem o impacto que tem, devem ser a prioridade do trabalho, a pessoa, devem ser o trabalho para o conhecimento. O que é a prioridade da業ão, devem ser o trabalho para o trabalho. O que é o primeiro que você inclusive tem que tornar o trabalho para o conhecimento. Mas se é o que é a prioridade do trabalho, o preço é o preço da rendimento do trabalho. Por tanto, o que nos movimentos têm feito a prioridade. a gente vai imaginar a liberdade de ser um dia mas ainda vai ter que você possa fazer uma ideia então, vamos ver na nossa Olha a sua parte a que eu acho que é o que eu acho que é um proibitivo porque um proibitivo um proibitivo o que é um proibitivo porque Então, se nós queremos vermos, o que é o que é o obrigado? O que é o em que se pode desenvolver o que é o valor possível por aí no âmbro dessa pergunta ou que tem a abordagem que não tem mais de forma alguma coisa ou não tem a maior qualidade para usar o valor e também é para o que ele está no exemplo que a pessoa que possui uma nova lei é o que é? o primeiro em que são as pessoas que possuem uma nova lei O que é o que é o que é o que é o que é? דã no risco, é um buta de mimor. O serviço dos países doândos de tecnologia, que é o serviço da serviço, o prazer 2 mil 3 mil, o serviço da serviço, o serviço da serviço, ? Não sei lera, já está em�ese na neleza. E assim a verdadeira, tem que tem... como o que tem, que algo eu envolvi por você, não sei a verdade. Não é saudável. Ele foi em propria, agora ficou, que foi o seu caso, ele teve um sentido de verificação para dar uma realidade, que o que tem... Tad já que comentou que sim, ele não disse que ele não só. Ele disse que o senhor, ele disse que ele está com o senhor. Ele disse que ele falha que ele está com o senhor, ele já se torna com o senhor e agora. Ele diz que o senhor, senhor, esse senhor já está com o senhor. Ele diz que o senhor não deveria ter passado, mas, há não ser feito vocês, não deveria ter um senhor para um senhor, um no ano em ano em ano o ano o ano olga o ano o ano não não o ano E a ex ouve para gerar os profetas e obrigada a ser aqui para o trabalho. Alhажir, A Bethesda, o Encuador, o Mungifico, o Encuador, o Encuador, O México, a Pesantismo, Alhagrido, saemate em pertenções. por essa parte todos se arrumam nação para or water archa � disguidação pra mim A primeira questão é que existe Inizio Oswaldo, o perfilogordo do envio corral Ele tem sido a ser estatal para o atendimento Atizio, o della comunidade de Entrester porque é um exemplo que o autoridade não chegou lá. Ele foi aberto, mas o que deu acontecer de interesse Ministério Público? Portanto, na segunda parte dos 5, de que o autoridade foi testada hoje a gente tem que eu não quero dizer que eu estou sendo o autoridade jurídica. A questão de que eu não estou falando que o autoridade hoje Todos os autoridades jurídica se derrota de O autoridade, se cê Earlier em dia, o autoridade jurídica se at elevated a país. porque meu autoridade de O autoridade de O autoridade Red Dead em você tem vários contextos de O autoridade. O autoridade jurídica onde o autoridade jurídica Para me dizer que se o Existe se tem que ser uma razão nafa, é que significa que o Existe está emissão, a razão nafeita a gente, e vai mudar gente para o Abrago com isso, aí é o que as razões de OITIU, a razão na are you, Para mudar gente com a praia, para ter raio de respeito ao longo daquato como se não está, porque o alaskar é o governo do Pajaricismo, e também temos cegos que o preço está no dia mais no dia E, no dia antes de dizer que o preço é o preço é um tempo O que eu quero dizer que o preço droga na folha O preço não pode ser o preço. Geralmente, no dia tem o preço da moda. E no dia estava em cada caso e não está permitindo as luge da보ixa. Não não é o preço? Não é o preço? Pois é que você está fazendo quanto a lei fez. E aí E aí que se lembre de traçarinas para te ajudar por fazer esse tipo de informações Muitos lugares mais, provavelmente seja se o Sindicato da Universitat de 1709 São entrevistadas por um ano das 14 ciento de décisiones São entrevistados em algumas língas de desenvolvimento Elas são que ele é o gregos, porque ela foi publicado E a partir do momento, eles foram publicados Mas, eles foram publicados, no mundo, no mundo em que o 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 Mas sobre o pranque espethe terre massively os были neste hospitals Já falava que o pranque espethe lembrado se maga quase nada. Deward semanas O mudançar para cura-candord, heal-candord e ke leader Kyle O modo de predoen aliveness dos dias primordia. Roma, Nigeria, rom em S один, Batum Hovicap o mundo que ele dizia que realmente é um mundo que não existe algo, porque no mundo existe um mundo, o que é um mundo que é um mundo que é um mundo que está a fazer de fazer isso, Obrigado Se você quiser se você quiser hoje ok, estájando ok. Você poderia gerar você não é? Porque eu vou te devagar meu ponto em um ponto, no meu lado, então eu acho que eu escrocco em um bom dia. cada uma Grammar, não é muito melhor que eu assisti em um dia? Por favor, eu falei que você está por aí? Eu vou dar uma relação nos dois fazerem uma semana passada. Eu tenho um dia para ouvrador, então eu devo redorar você pode lutar para ver mais nua. O Opt. Com Jesus, ele já está falado com amor de Renata. Frank está aproveitando por years 22 horas. μια parasita razão. Quem temchyias? Friends, Hôtas analytics eles são a gente tem uma frase que diz que o lembrou acrílico na reforma na ciencias de 1 mil 4 em 2 mil 4 a 1 mil 6 mil 1 mil 5 mil 5 mil 5 mil 4 mil 5 mil 6 mil 5 mil 6 mil Música Eicaes que нужda gente fora do time para identificar o próprio que éextra o que has. Coração para identifica o próprio que eu.. Que o合들이 que tu traz uma lembrança que jude. O que você comprecia um pequeno eu... No caso se você possa usar ou não, então você pode uma escolha aí. Por isso, o que o que a gente acственou, a demonstração do plan. A propósito, o que a gente cria o alimento de lego, A propósito, o que você pode ter ok? Ele foi um bom para ela. O que ele foi o que a gente estava abrindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o caso é os três milíteres... Eu acho que esse é o mundo em paz Não estou à... négeos de três milíteros. Meu começar quer dizer que ele vai fazer Billas em povoagens. Mas tantas qualquer pessoas ou melhoriram direito, lift a sua priviléguenieto. Então, o territóriochinoukarnam o excesso na ogad sem seja feito, realmente,едьmão, outlineditter 1 bilítero, mas нельзя ser feito maravilhado para o trabalho. o�� quen que ele conseguirá ser uma equação, que o que o qual é realizar... Ele permite fazer a crença. Estar nito jurídico daquadra a некоторые indonesesia. Estar nito jurídico daquadra a fabricante. Estar nito jurídico daquadracom. parecido que nem mais quebra decoração ou... Isto se fazer escribir Digití Alberta. Isto não, em contigo o tipo, como Indonese Ia, Malaysia ou Sustaineting mobilidade imitado do Talkqualified né-queico em Wagner. Aindaizante a equipe utilizada no 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 Milco por cosmética. Ele é um respeito para quem morrige e Investida. A me dizer que é um tema da Camus. se dizem homem que o tipo que o mundo é leigh o melhor que o mundo ele tem con adrenalina não é assim como é o 4, d sabe como é o pouco, pai a ter a falado do grupo cozinha saelanazônia em compra de colispeto os anos mas enfim não informou, tham do acabado se diz� ihren agn mas não é um sinal que tem pessoas que têm de ser humanos além do mundo para conhecer a gente porque o sinal do 60, tem sido o sinal aqui no sinal, não tem um sinal que não há um sinal para ser humano mas há um sinal para o sinal do 60 há um sinal para o sinal do 60 há um sinal para o 60% há um sinal para o 60%. há um sinal para o 70% que eles têm um no mercado. Então o primeiro é que o primeiro é que a gente tem um vídeo que é com a gente que fez um único procedimento e ajudará ao finalistar o próprio, não háốc até porque o primeiro quando, mas com o primeiro bronco. Não há 2 razão. Essa é aiansinha que o segundo se tornou a gente tem, o primeiro lugar, com o futuro com a linguagem de guiaundra... de forma como interpreted... sendo uma linguagem de linguagem de linguagem... como fazer linguagem de linguagem... a gente já mudou de linguagem... pois o entender o mundo se pode fazer uma linguagem que o mundo... você deve fazer uma linguagem ... não, porque o mundo está assim, quando eles estão animando a ver a humanidade... onde ele é solucionado, estrangeiro eu não sei assim, inclusive não sei ... e é um problema que isso vai ser mais uma questão de ser uma questão de ser bom após o que a gente vai falar sobre isso sobre os problemas de ser um ano a gente vai ter um problema se você não se lembra não vai ter um ano de ser um ano não vai ter um ano de hoje não vai ter um ano de hoje não vai ter um ano de hoje Sinnar de ver o que acontece? um 13% Se danra que não tinha nada Porque os seus senhores, agora está já Se pode ser um problema Mas se tem que ser um problema Se você fordê-me Titta Desde o NO S&A mas se tem que ser fechado. Se lheバ databando o traga o fica, e lhe vai ver o traga ανade rising, e o traga de uma seede não quer dizer é como ou seja, daí o traga que seu enviante é assim. Não há uma pergunta, dejo a inscrever não esquece. Deixe eu lhe me esquecer. Também falo entrei não e eu. Retirei de acordo com o trabalho de realizador. Para gerar a ligação de gerar o trabalho de realizador, é concordante o trabalho de realizador que vocês falam sobre. Ok. Obrigada. 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 Eu sou o que você tem que fazer. Se não tem, eu vou falar. Mas eu vou falar. Amém. 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 Amém.